Olá pessoal, eu sou a chefe Susan Marta e este é o Amor Pela Comida. Hoje você vai aprender a minha versão sem glúten, sem lactose, de um clássico da mesa dos brasileiros, estrogonofe. E por estar tão presente no dia a dia, esta receita é uma das receitas que mais me fizeram falta quando eu era intolerante à lactose. Por isso eu desenvolvi uma alternativa muito mais saudável, utilizando castanha de caju que fica super cremoso, delicioso e você nem vai sentir falta do creme de leite. Então vamos para a receita? A primeira coisa que você vai fazer é picar os tomates com pele e com semente grosseiramente e levar ao liquidificador com um pouco de água. Não precisa de muita água, só o suficiente para ajudar a bater e liquefazer. Passe uma água no liquidificador e processe a castanha de caju crua, que já ficou previamente de molho de um dia para o outro na geladeira, com mais ou menos 150 ml de água. Bata até começar a formar um creme. Adicione 50 ml de azeite extra virgem. E como vocês podem perceber, o liquidificador não está conseguindo formar um creme liso. Então adicione água aos poucos até chegar nesta consistência. Reserve o creme de castanhas para adicionar no final da preparação. A castanha de caju é rica em gorduras do bem, que ajudam a diminuir o colesterol ruim. Esquente bem uma panela e adicione duas colheres de sopa de óleo de girassol. Quando o óleo estiver começando a formar bolhas pequenas e estiver bem quente, adicione o frango de uma vez só. Espalhe cada pedaço de frango para que ele esteja em contato com a panela. Se você não tiver uma panela grande, faça mais etapas para o frango fritar e não cozinhar. Adicione um pouco de pimenta da sua preferência e tempere com sal. Mas não mexa no frango! Quando você perceber que o lado de baixo está dourado, que vai ser mais ou menos uns 5 minutos, aí sim vire todos os pedaços de frango para fritar do outro lado. Depois de mais ou menos uns 2 minutos fritando do outro lado, adicione o alho picado e mais uma vez não mexa no frango. Depois de mais ou menos uns 3 minutos, mexa o frango para terminar de dourar o alho e assim que o alho ficar marronzinho, retire todo o frango da panela e reserve. Na mesma panela que você fritou o frango, adicione a cebola picada. Mexa para ela incorporar todo o sabor da panela e começar a dourar. Quando ela estiver bem douradinha e cheia de sabor, adicione o tomate previamente processado. Mexa e deixe-o reduzir e cozinhar por aproximadamente 15 minutos para fazer um molho bem gostoso. Quando o seu molho estiver reduzido e bem vermelhinho, adicione o creme de castanhas e mexa bem até incorporar. Tempere com sal e corrija o tempero. Depois é só adicionar o frango reservado, mexer e adicionar o champignon. Espere tudo ferver novamente e o seu estrogonofe sem glúten e sem lactose está pronto. Espero que vocês tenham gostado desta receita. Você pode servir o estrogonofe da forma tradicional com arroz e batata palha ou como eu fiz com arroz integral e mix de quinoa. Se você gostou deste vídeo, curta e compartilhe em todas as redes sociais. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, pois tem vídeo novo toda semana. Um beijo e até a próxima! Faça essa receita em casa porque eu tenho certeza que você vai amar toda essa cremosidade. E se você fizer esta receita em casa, não esqueça de bater uma foto e postar lá no Instagram com a hashtag AmorPelaComida. Assim eu posso ver e curtir a sua criação. Tchau!